Um jovem, identificado como Nielson Cardoso da Silva, de 22 anos, foi morto na madrugada desta segunda-feira, durante um assalto a uma lanchonete no bairro da Cidade Operária, aqui em São Luís. De acordo com a polícia militar, o jovem trabalhava na lanchonete e foi alvejado enquanto tentava fugir dos assaltantes. Os suspeitos conseguiram fugir, levando pertences de alguns clientes que estavam no local. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal.